Seguindo a determinação do governo de Minas Gerais, muitas escolas já sustenderam as aulas. Nós falamos com o diretor de uma escola particular em Varginha para saber como a direção está lidando com a Covid-19 e coronavírus. Vamos ver, balança aí. Os pais estão nos apoiando nessa medida para que a gente possa evitar um mal maior. Tem muita dúvida a respeito disso ainda? Eles perguntam? Para nós, até que não. As perguntas são quais as medidas que nós estamos tomando para evitar essa propagação. E se a gente está passando o gelzinho na mão das crianças, como está sendo o cumprimento. Então, essa é a preocupação deles. Agora, antes mesmo de parar, de ter a paralisação, vocês já estavam tendo um cuidado especial aqui na escola, de informar as crianças, informar os pais, todo esse cuidado. Perfeito. Nós já estávamos orientando os nossos professores e, junto a isso, alertando as crianças quanto à higiene pessoal. Então, tudo já sendo feito bem antes dessa determinação. São atitudes importantes para interromper o ciclo de transmissão. Com certeza. Nós podemos, sim, ajudar de alguma forma com que isso seja interrompido. Então, vamos lá.